Moisés! Vamos lá Moisés! Moisés! Que saudade Moisés! Moisés! Monstro! Vai lá Moisés! Quando surge o alfivete imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Oi gente! Bem vindo ao meu canal, uma paletrina Se você já é inscrito no canal muito obrigada! Se você não é inscrito ainda, eu peço que se inscreva Hoje não deu Eu também não consegui fazer vlog porque na hora da entrada acabou dando um problema Eu entrei bem em cima da hora Não dá pra ser pé quente em todos os jogos Me julguem, mas Borja Meu, não dá Os gols que ele perdeu hoje é inaceitável E quarta-feira Eu estarei aqui, tá? Também não sei se eu vou conseguir fazer vlog mas hoje eu filmei uns lances aí pra vocês e eu vou colocar pra rodar aí pra vocês assistirem, tá bom? Tem gol, né? Mas fazer o que? Não sei nem o que dizer Eu tava tanto tempo acostumada a sair daqui com a vitória mas hoje não deu E é isso aí, gente Até quarta-feira e espero que eu vou entrar aqui no estágio com fé direito porque a gente precisa ganhar essa Libertadores Um beijão pra vocês, tá? Até a próxima Tem que jogar tua alma e o coração Olê, olê, olê Olê, olê Olê Eu canto, eu sou Palmeiras O tempo, olê, olê Olê, olê Olê, olê Eu canto, eu sou Palmeiras O tempo, olê, olê Eu canto, eu sou Palmeiras Fruta, Fabiano, fruta Vai, vai Futa lá Nossa Cê é o ruim Cê é o ruim Cê é o ruim Puta que pariu Que louco, velho Ficou um bode, mano